Pra quem não sabe, o sidechain é uma ferramenta que a gente usa, nós produtores usamos em casos mais extremos, quando o bumbo e o grave estão chocando muito na track, porque o bumbo bate na mesma hora que o grave está batendo na maioria das vezes. Então isso às vezes causa um certo conflito, porque os dois itens, bumbo e grave, eles estão na região dos graves. E a região dos graves, como muitos de vocês sabem, tem muito conflito, porque tem pouco espaço, beleza? Eu posso explicar mais sobre isso, mas o fato é que a região dos graves tem pouco espaço, e você precisa saber como equilibrar os itens nessa região, se você tiver mais de um item, ou dois, ou três, reproduzindo ao mesmo tempo na track. Se você não fizer esse equilíbrio da forma correta, da forma mais ponderada possível, possa ser que fique muito exagerado esse corte que a gente vai fazer em alguns instrumentos, pra dar espaço a outros, né? Existem cortes que têm que ser feitos. Se você exagerar nesses cortes, muito provavelmente a sua track vai soar estranha. Tem muita gente usando o sidechain de uma forma errada, equivocada, tá ligado? Às vezes você nem precisa usar sidechain, cara. Se você estiver fazendo um track bem sujão mesmo, a única coisa que você tem que fazer às vezes é a coisa que você tem que fazer às vezes, e na verdade, na maioria das vezes agora, eu só estou usando a equalização, rapaziada. Eu não estou usando nem sidechain, porque simplesmente os kicks que eu estou selecionando e os graves que eu estou usando, eles estão casando bem apenas com a equalização inteligente que eu faço. Então, cara, antes de fazer qualquer sidechain na música, e pra quem está com dúvida, sabendo o que é sidechain em Monte Cristo, vai no canal do YouTube que lá tem um vídeo que eu explico, beleza? Porém, mano, antes de usar sidechain, sempre use uma equalização inteligente. É o seguinte, equalização inteligente é você pegar, por exemplo, a frequência dominante do kick, o kick ele tem que ter a força, tá ligado? O punch. Então, ele não pode ser apagado na hora que ele aparecer. Então, você vai determinar ali, você vai ver no equalizador, você vai ver no equalizador qual a frequência que mais aparece quando o kick é acionado na track. Ah, é 40 Hz? Beleza. Lá em 40 Hz, você vai abrir um equalizado novo no grave, e você vai tirar um pouquinho dos 40 Hz daquele grave. Com um filtro bem fininho, pra você não tirar as outras frequências que estão do lado, porque o grave também não pode perder a força dele. Você tirando um pouquinho daqueles 40 Hz e dosando, mano, você vai ver que o kick vai ter seu espaço, assim como o grave também vai ter seu espaço equilibrado. Então, essa é a forma, mano, mais eficaz, assim, que eu considero, antes de você colocar qualquer sidechain na vida, mano. Essa é a forma que eu acabei de explicar aqui, mais eficaz pra você equilibrar os itens bumbo e grave. Beleza? Tamo junto!